Foi o que a gente comentou, assim, é pesado o áudio, é pesado porque a situação era pesada, se fosse em outra, se não tivesse a guerra, talvez não tivesse essa, talvez não, com certeza, posso falar mais? Se esse áudio tivesse vazado hoje, não ia dar nada, o problema é que como eu estava lá, muitas pessoas espalharam isso como se eu estivesse lá fazendo de fato um tal de turismo sexual, como se eu estivesse lá pra explorar a mulher, porque a imagem é que fica assim, o Arthur está lá. É porque tem dois trechos do áudio, tem um que você fala que as ucranianas é fácil, e tem um que você fala assim, tem um amigo meu que vem pra cá e fala... Não, é que é outra história, que também não tem nada a ver. Mas a galera juntou. Então, juntou, os áudios estão editados, porque são várias histórias misturadas, a galera achou que assim, tinha uma fila de ucranianas, elas, ai meu, me dá um prato de comida, eu, ah, vem aqui que eu vou te me aproveitar e você. Não é isso, não tem nada disso, tanto que eu nem passei na fila que estava o bicho pegando mesmo, eu fui pela fronteira do Aneira, depois eu saí pela fronteira de imprensa, então eu só vi fila de gente bem, tipo, a galera tipo de imprensa passando pra lá, um ou outro ali que tal, Não, eu tô atravessando pra não voltar mais, mas não tinha galera passando necessidades, tava todo mundo de boa, brigado, tomando chacinho e tal. Você não foi no meio do furacão mesmo. E tá filmado isso, cara. Ah, você soltou o vídeo, né? Tem o vídeo, tá tudo filmado. O que eu falo do tal do Tour de Blonde é outra história. O Renan, que nunca tinha ido pro leste europeu, ele foi pra Suécia, se apaixonou por uma loira lá, veio pro Brasil com ela, ficou 3 anos com essa mina. Isso era o Tour de Blonde. E uma coisa que eu falo aqui é o seguinte, ele não vai pra balada, porque na balada, mano, o índice de competição é muito alto. Então ele vai pra onde? Ele vai numa praia, ele vai numa padaria, ele vai num banco, ele vai numa praça. É diferente. Isso, você precisa sair daqui pra saber. Não, aqui em São Paulo você faz isso no interior. Você quer conhecer uma pessoa interessante, você quer conhecer o amor da tua vida. Dificilmente você vai conhecer o amor da tua vida na balada, cara. Exato. É. Pode acontecer, mas é um milhão, né? É difícil, é muito mais fácil você conhecer essa pessoa no seu trabalho. É muito mais fácil você conhecer essa pessoa, você foi na padaria, puta, a mulher deu bom, você pegou, opa, 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 tal, tal, tal. É muito mais fácil ser assim. Porque na balada você meio que liga uma chave fútil e tipo, ah, pô, vou comprar um champanhe cara pra chamar atenção. Você até pode chamar atenção ali por um momento lá, pegar alguém e tal, beleza. Só que dificilmente você vai ter profundidade nessa relação. E quando a gente fala desse tour de bonde, cara, o que eu tô falando, o Renan foi duas vezes pra Suécia. As duas vezes que ele foi pra lá, ele voltou namorando, cara. Ele voltou namorando. E quando eu falo assim, ah, que elas são fáceis, que elas são pobres, eu não estou falando da guerra. Agora ninguém mais quer fazer, né, o tour de bonde. Quem mora aqui? No leste europeu, as coisas são mais acessíveis. Isso é o mesmo. Cara, eu nunca fui, mas tenta ir pra Suíça. Uma semana na Suíça deve custar o olho da cara. Uma semana em qualquer país do leste europeu, você pega, sei lá, a Lituânia. Não tô falando de um país que tá em guerra, pega, sei lá, a Letônia. Você vai pra lá. Cara, não é caro como você for na Suíça. Então, é isso. E o áudio tá todo misturado, eu zoando ali, falando um monte de besteira. E aí os caras pegaram isso pra levar a sério, né. E aí tudo que eu falei de sério na minha vida, foda-se. O que importa é o que ele falou ali naquela besteira no grupo privado.